Como é louvar o Senhor nosso Deus, canta salvos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contigo no céu, olha a terra também nela estás. Como é louvar o Senhor nosso Deus, canta salvos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Tu engrandeces o homem mortal, da natureza ele é rei e senhor. O coroaste de glória e poder, pouco menos que aos anjos do céu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, canta salvos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder.